Fala galera Guilherme, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão E hoje eu trago algo incrível, inacreditável, inacreditável Então cara, já dá seu like, já compartilha esse vídeo e não sai por nada deste canal e deste vídeo Pois vai começar algo maravilhoso Hoje meus fumetinhos no meu Brasil Barulhinho eu estou trazendo para vocês uma experiência única, algo fantástico Um vídeo muito bem bolado, algo que vocês jamais pensaram em ver Hoje eu vou trazer para vocês, cara, vou fumar com carvão molhado Mano, mano, mano Mas o que é isso, Gordão? Como é que você vai fazer isso? Isso mesmo, eu vou acender o carvão, vou jogar ele dentro de um copo com água E vou acender ele de novo, mostrar para vocês que mesmo quando o carvão molha Você consegue fumar com ele de novo Então, vai acompanhando o Hot Pack Por que eu estou trazendo esse vídeo? Você está se perguntando, gordo bobo, gordo escrata Que conteúdo mais ridículo? Não, cara Isso é uma coisa que acontece nas melhores famílias Quem nunca estava fumando seu arguile? Quem nunca estava fumando seu arguile? E foi dar aquela soprada no carvão e de repente Água subiu Virou um chavariz Aquele esguismo que eu respiro e travou Então é o seguinte Pô, o carvão estava no começo da sessão Fumei, travou Dá para salvar? Dá sim Acompanha a gente fazendo o Hot Pack Acompanha a gente acendendo e molhando os carvões de volta Para vocês darem uma olhada Que a gente vai voltar fumando e conversando Uma olhada como é que vai funcionar isto daí Minha caixinha de carvões Pãozinho, narine Três pedrinhas Muito Tupper Nelson Dá aquela conferida Vamos colocar aqui O nosso Fornitio E vamos deixar isto aqui Acendido E vamos lá Baseada, voltamos, ó, carvãozinho, aceso, pote de água, e vamos lá. Última pedra, ó, tá aceso, ó. Rapaziada, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá os carvãozinhos boiando lá, vamos botar pra acender eles de novo, e vou mostrar que dá pra fumar com o carvão molhado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, família, vocês viram aí, molhou o carvão, acendeu um ano de novo, e voltamos pra bela sessão. Segue a gente nas redes sociais, encerramos mais um Mix do Gordão daquela maneira maravilhosa. Beijo do Gord.